E aí meus amigos, mais um vídeozão top no canal Hoje estamos aqui na Árvore de Natal em Mirassol Vou fazer um vídeo top aí pra vocês verem Se você gostar, taca o dedo aí no joinha galera pra fortalecer nosso canal Vou mostrar pra vocês aí algumas coisas que tem aqui Na feirinha de Mirassol, onde fica a Árvore de Natal Olha aí galera Essa árvore fica aqui no bairro Mirassol Natal, Rio Grande do Norte Vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês Tem várias lampas ali, tem um tune ali galera Vou passar lá pra vocês verem Olha aí galera, que coisa linda Ela foi acesa essa semana Eu acho que sábado galera Muito linda Várias cores Vou mostrar pra vocês ali, passar ali dentro daquele tonhado pra vocês verem galera Estando aqui ao vivo é muito lindo galera Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo Vou mostrar pra vocês aqui Passar pra vocês aqui Olha daqui galera Show Fica ao lado da árvore aqui Vamos entrar lá pra vocês verem Olha aí, a parte de dentro Filmando aí por baixo pra vocês verem Várias cores Olha só que coisa linda aí galera Pessoal vem pra tirar foto Realmente muito bonito Show Vale a pena vir visitar viu galera Muito bonito aqui Árvore de natal do mirassol Árvore de natal do mirassol Olha aí galera A parte de baixo É tipo um túnel É um túnel galera De lâmpada Tudo de bola Estou aqui perto da árvore aqui pra vocês verem Vocês tem a noção do tamanho dessa árvore galera Olha só Não sei dizer pra vocês quantos metros Mas aqui em natal é uma das árvores mais altas que tem Essa aqui é de mirassol Voltando aqui pelo túnel galera Tem uma casinha ali Eu vou mostrar pra vocês Olha aí Deixa eu ir aqui pra gente ver o que tem aqui galera Tem uma janela Uma casinha do papai noel Ali tem a cadeira dele Ele tá vazio Aqui a parte da frente tá fechada galera No cadeado Acho que tem o dia de abril Olha aí por dentro Muito bonito E vamos andar mais galera Muito show galera Tem pouca gente porque tá cedo ainda galera Mas aqui dá bastante gente Aqui galera tem o nome natal Show de bola Muito bonito Muito bonito Pessoal vem pra tirar foto Vamos entrar aqui na feirinha galera Mostrar algumas coisas pra vocês aqui Várias coisas interessantes Muita gente comprando galera Quatro Quatro carreirazinha de mesa A variedade muito grande Bateu uma foto Olha os brinquedos Olha os brinquedos galera Olha os brinquedos galera Show Olha aí Criançada gosta viu Tem essa parte aqui galera O pessoal trabalha bem O pessoal trabalha bem viu Vale a pena vir comprar aqui galera Visitar Aqui é tudo artesanal As bonequinhas de pano galera Muita variedade galera Minha avó quem fazia isso aqui Ela fazia pra gente galera Era muito bonito Olha aí Muito linda essas coisas De garrafa Vários brinquedos galera Aqui tem as tábuas pra cortar a carne É isso aí galera Essa aqui é a feirinha que tem aqui Na árvore de Mirassol Todo ano tem essa feira Olha aí Você que escolhe o que quer vir comprar Muito bonito Esse ano tem muitas Eu acho que tem mais do que o ano passado galera É isso aí galera Vou passar em outro canto aqui pra vocês verem Várias coisas que eu vou mostrar pra vocês Tem aqui galera O mercado do artesanato Vamos entrar aqui Vou mostrar pra vocês Olha aí galera Tamanho dessa boneca de pano Muito bem feito o trabalho Fala pena galera Bem visitado Chaveiros Olha aí galera Os enfeites vêm aí pra você botar Casa Muito bonita Muito bonita Aqui tem esses Feito de peças de moto Olha só Uma guitarra Várias coisas Várias coisas galera Feita só de peças de moto É um bicho aí que eu não sei o que é Olha mete a cabeça Show É isso aí galera Vale a pena vir visitar aqui Várias coisas interessantes Essas placas Que o rapaz faz na hora Aqui galera Várias frases Eu conheci daqui Você conhece aí Deixa aí nos comentários galera Aqui é a parte da comida galera A galera galera Vem pra fazer aquele lanche Olha só Vamos começar aqui com a barriga cheia galera Todo mundo fazendo aquele lanche especial Você escolhe o que quer comer aqui galera É salgado É doce Muitas coisas interessantes galera Vale a pena vir pra cá viu Muita gente aqui E ali é onde a gente começou galera É o túnel de De lápisca pisca de LED E aí E aí E aqui não pode faltar, né galera? A brincadeira das crianças Tem que ter Criançada se diverte Tem o pula-pula Aquela pipoca Pra criança ficar chorando pedindo a você Olha aí galera Esse brinquedo aqui Pra criança entrar dentro e ficar Perturbando Chora até você pagar pra ela entrar Aqui tem o escorrego A criançada descer Show! Você não sai daqui sem gastar dinheiro não galera Tem um pula-pula Vários brinquedos tem aqui galera Traz as crianças pra cá que você não se arrepende Todo dia aberto aqui galera Tem outros brinquedos aqui Tem vários galera Olha só Criançada adora viu E pra ali galera Várias barracas de lancha Vai até o final da rua Com fome Com fome você não fica não galera Fica aqui ao lado da árvore Olha só Árvores de mirassol Finalizar o vídeo aqui galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo galera Várias barracas de lancha Várias barracas de lancha E aí Várias barracas de lancha